Música Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o valor É criar um paraíso agora Para merecer viver depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa me ver O sol da terra O sol da terra O sol da terra Deixa nos filmem Legenda Adriana Zanotto